Fala Gaia, vamos ensinar, tudo bom vocês? Olha só, ensinar Tudo é para ensinar 1, 2, 1, vai Tudo que eu ia ler é segredo para ensinar Então vamos clicar depois E depois clicar no nosso site Para ligar Tudo é uma vez, segredo é segredo Então Então vamos esperar que eu ia ler no site Para tudo que eu ia ler é só os programas Ah, vou fechar 1, 2 10 3 3 2 1 2 3 Já foi 23 de agosto E a galera Se a galera não vai para gravar Se não, eu coloco no espaço No vídeo E até a próxima E até a próxima no vídeo